E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mais um vídeo de mistério, sim, você que é um medrozinho, se cuide, porque nesse vídeo nós vamos investigar algo estranho que vem acontecendo naquela ilha, sim galera, naquela ilha ali ó, tá chovendo, vou esperar a chuva passar, dizem que pessoas relatam, relataram que houve o choro de criança mano, choro de criança, tá ligado aquelas histórias que a sua vovó conta, eu contava pra você, sim, hoje nós vamos ver o que vem acontecendo lá, vamos investigar ó, temos uma lanterna, uma pistola, porque pode ser um trollador, um revólver, temos aqui molotov e gasolina, então a gente vai precisar esperar passar a chuva, que hora que é agora? Ó, agora é meia noite e 55, vamos aguardar aqui a chuva passar, e quando passar a chuva galera, vamos lá, pra saber o que realmente vem acontecendo naquela ilha, o barco, meu barco, porque como é uma ilha né, então vai ter que ir de barco, tá ali já ó, parado, vamos esperar a chuva passar aqui, ó, já estamos aqui no barco, tá um breu danado mano, parou a chuva, mas, olha só como é que tá o tempo mano, muito estranho, vamos com cuidado, cara, eu sequer tô vendo a ilha mano, ali, 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 aqui na frente, Tá escutando? Ih, caramba! De novo, de novo! Tô escutando? Caraca, que sinistro mano! Eu não vou não, não vou não, não vou não, vou sim, vou sim, tem um barco ali ó, Tem um barco ali ó, tem um barco ali véi, De novo, de novo! Minha nossa mano! Caraca, o que tá acontecendo nessa ilha? Dá pra subir aqui? Eita! Que diabo é isso mano? Deixei em primeira pessoa, pra ficar mais, mais tenso. Que isso cara, em cima da árvore? Caraca, são bonecos mano! Olha, olha! Que isso mano! Tem uma casa aqui véi, será que é alguma, algum espírito, sei lá, alguma tragédia que aconteceu no passado e o espírito ficou... Que, quem são esses bonecos mano? Olha aí o pedaço deles! Caraca galera, que isso! Olha! Boneco de uma velha, mano! Caraca, que coisa absurda! Ali, 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 mais um, mais um! Caraca, só tá o pedaço mano! Será que tem mais? Eeeh! Que, que isso? Que que me atacou? Ih caramba, tem uma espada cor... Meu Deus! Que isso? Tem uma espada... Uma espada viva! É uma machete viva! Que satanás é esse? Ih! Corre! Meu Deus! Tá mexendo os bonecos véi! Tá vivo! Onde eu tô? Caraca, eu não morri véi! Meu Deus mano! A maldição galera! Caraca, eu tô aqui dentro do barco maluco! Olha aí, deitado! Quem me colocou aqui? Ih, a boneca tá lá ainda! Que loucura é essa cara! Vou queimar isso véi! Vou queimar, vou queimar! Caramba, não queima! Vamos queimar tudo! Eita, caramba! Caraca, que diabo véi! Vamos queimar tudo! Cadê o do barco? Aqui! Olhou no chão? Não tinha visto esse! Cadê aquele satanás de... Aqui mais um véi! Que isso mano? Esse aqui é um pombo! Pombo de... Praia! Aqueles que... Aqui um sentado! Ih, caramba! Me queimei! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, véi! Ali, 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 ali! Vocês viram? Eu vou ficar andando aqui, mano! Vou tomar espadada de novo! Espadada doideira, maluco! Isso não morre! Ali, aqui, aqui! Aí! Morre, diabo! Morreu! Queimamos o espírito! Mandamos pro inferno! Ah, é pro satanás! Ai, diabo ruim! Aqui, véi! Que diabo é isso? Olha aí! Aqui o facão! Aqui o facão! Peguei o facão, véi! Aqui, ó! Pega! Morre! Mano! Vambora daqui, véi! Vambora, vambora! Vambora daqui! Vambora daqui! São bonecos, mano! Meu Deus do céu! Olha lá, olha lá! Não queimou, não! Que isso, cara! Bom, galera! Vou embora daqui! Eu não sei o que é esse negócio, mano! Cadê meu barco? Nem sei onde tá mais, mano! Bom, espero que vocês tenham gostado! O negócio me atacou, me jogou pra fora! E é isso aí! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até uma próxima! Fui! Fui! A CIDADE NO BRASIL